Meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeo só pra vocês. Mano, aqui, velho, no canal do Adahorant. E hoje a gente vai fazer uma loucura aqui em casa, velho. Tá vendo todos esses bocos aqui? Mano, tem gente pra caramba. E eu, rapaziada, propus um desafio aqui pra rapaziada de casa, que é a piscina congelada, mano. A gente tem essa mini piscina aqui em casa, rapaziada. E, velho, a gente vai colocar todos esses gelos aqui, mano. Mano, 25 sacos de gelo aqui, rapaziada. E, mano, eu vou colocar todo o gelo nessa piscina aqui. E o último, ó, de verdade mesmo, rapaziada. Para o que você estiver fazendo. Coronado, vem aqui, ó. Gui, Julinho, Breno, Thiago, Teco. Vitão, vai querer participar? Mano, de verdade mesmo. Trezentão no Pix pra quem ficar por último na piscina congelada. Ou um narguile montado novinho. Vai comigo lá escolher. Não tem problema. Esse desafio aqui... Mano, mano, é o meu Pix. Começa lá comprar um narguile pra mim. Já tô até pensando que ficou com outro foco. Mano, de verdade, rapaziada. Gente que quiser escolher o dinheiro, demorou. Trezentão, eu vou pagar hoje. Mas se quiser escolher um narguile também, a gente vai lá comprar um narguile. E é de verdade, mano. Um narguile novinho. Não, não é nenhum da casa. Não é nada, velho. Thiago, trezentão no Pix. Mano, imaginei você fumando um narguile novinho. Novinho, novinho. Não, é novo. Sabe o que eu vou falar? Tá frio. Não, tá frio? Você imagina que se tu fosse sacanhada de gelo aí. De verdade. Vitão, vai querer participar? Mano, eu vou ter uma roupa pra ir embora, velho. O quê? Vou ter outra roupa pra ir embora. Lógico que tem. Ô, louco, eu te impresso. Será que cabe? Ah, velho. Ih, Vitão, vai caber. Mano, trezentão no Pix. Vou pegar uma capa de gordura aqui pra proteger. O quê? Não, o quê? Trezentão no Pix ou um narguile novinho? Demorou. Oi. A gente tá tentando respirar mais trágua, tá dando certo. Ah, tá. Isso de meio, logo, hein. Quanto tempo? Mano, tem que ficar por último na banheira congelada. Isso. Deixa eu dar dezão pra casa, sabe? Quem sai da história hoje. Com certeza, tenta. Pô, rapaziada, então vamos começar aqui, mano. Já vou preparar, mano, aqui na congelada. E, mano, vamos ver se vai ficar realmente congelado. Ah, não, vai, não. Vai, Júlio, fica aí, mano. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Vamos ver, vamos ver. Véi do céu. Eu quero não ver se vai ficar por último de nessa cena. Você contou da última vez que você fez um desafio ver se a Zomu passou mal? Mano, é verdade, rapaziada. Você chegou a passar mal? Eu. Você fez esse desafio lá em casa, na casa antiga. Mano, e o que aconteceu? E aconteceu que valia um iPhone. Só que a Zomu tem dinheiro pra dar um iPhone. Eu não tenho. Então, mano, o clima vai ser de trezentão, tá ligado? E eu fiquei por último pra ganhar o iPhone. Na época, eu e o Afrin, a gente entrou num acordo, eu paguei em dinheiro pro Afrin a metade do iPhone. Só que, mano, eu fiquei na época, eu acho, 28 minutos na banheira congelada. Congelada. A Zomu é isso? Júlio. Vai. Tá pera. Mano, vamos colocar todos aqui dentro e vamos ver se vai dar certo. Pra deixar tudinho. Mano, cheio de gelo. Ah! Gelando mesmo, rapaziada. Gelou o piote. Gelou o piote. Nossa, ele tá magalhando, velho. Ô, Julinho, Julinho, vamos morrer? O Julinho vai ficar dois segundos, ó. Verdura, Julinho. Bom, rapaziada, colocamos gelo pra caramba aqui. Velho, vamos fazer o seguinte. Velho, tá derretendo minha água. Porra! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Entra aí, entra aí. Vai. Ó, não pode pular, senão você vai esquentar o corpo. Vai. Vai, tchau. Senta aí, Breno, então. Vai, você primeiro. Vai, Breno, você primeiro. Não, vai. Todo mundo uma vez. É verdade. Não, não é que você se não, a gente vai ser de vantagem. Tudo bem, então. Vai, todo mundo de uma vez. Vem, Teto, vem. Vai, todo mundo, todo mundo. Não, o Coronado enrolau, vai perder? Vem, Coronado, vem, Coronado. Vai, todo mundo, hein. Mano, eu quero... Ô, vinte e cinco sacos de gelo. Vai, eu quero ver. Vai, Coronado. Entra, 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 entra. Entra, entra. Não, tem que ficar sentado, tem que ficar sentado. Tem que ficar sentado, tem que ficar sentado. Tem que ficar sentado. Senta ali. Tem que ser... Ah, Breno, não vale. Tá roubando. Perdeu! 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 Vai, aceita, aceita, aceita. Não, perdeu, perdeu. Vai, vai, tá valendo. Aceita, aceita. Mano, tá valendo. Mano, valendo, valendo, rapaziada. É, pode ficar. Rapaziada, tá valendo. Caralho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, trezentão, Eltão. Trezentão e um bote. E um bote. Mano, tem bagunça, hein. Ele já monta aí. Já sai, já vai ratonar. Olha o Tiago queitando, cara. Ele já tá na água. Olha o Tiago, que bolinha aquela ali. E não sei não. Olha o Rochinho, cadê? Mano, sem mancada. Eu quero ver quem vai ficar por último aí pra ganhar os trezentão. Então, você tem que ficar assim, ó. Sai de aqui, ó. Hã? Não, não, não. Ah, você ainda tá um cachoeiro de quarenta minutos, mano. Deve estar gelado, hein, mano. Nossa, Deus. Ah, mas tá gelado assim, ó. Olha lá, tem que dar umas mergulhas em cada um, né? Eu também acho. Eu acho que tem que mergulhar todo mundo, vai. Mergulha. Mergulha que tem frio. Oi. Quase tomou, meu? Eu não tô atendendo, cara. O gelo tá secando, tá sumindo. O gelo tá ficando doido, cara. Baluco do céu, cara. Tá gelada, Thiago? Deixa eu ver. Mano, tá gelada pra cacete, velho. Ô, Vitão, vocês não estavam olhando. O que desistiu? O que desistiu? Ai, que tá quente. Rapaziada, que tá quente. Olha em mim. Nossa senhora. Quatro. Quê? Quatro. Quatro, ó. Nossa senhora. A gente não tá tudo assim, né? Vocês devem estar, sei lá onde. Ô, Thiago, calma. Ô, Thiago, pode descer aí, Thiago. Pode descer, Thiago. Pode descer. Não, tá frio, velho. Tá muito frio. Deixa o vídeo aberto aqui. Deixa o vídeo aberto. Não ligo. Mano, de verdade. Eu quero ver, mano, quem vai ser o último a sair. A piscina tá muito gelada. Cinco minutinhos depois, rapaziada. Todo mundo tá meio na calada da noite. Ô, 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 Gui, não deixa os caras fecharem aí, tá? Eu vou desistir tão fácil. Eu vou desistir tão fácil. Eu vou estar aqui. Ô, Vitão. Saca, ele tá gelado. Cora, você é folgado, hein, mano. Você é folgado, hein. Ô, Thiago, vem cá, não, Thiago. Deixa eu ver a testinha. Deixa eu ver a testinha, minha. A testinha inclui dia. Desistão. Aí, aí tá quentinha. Desiste. Desiste? Quem quer desistir também? Ô, o Breno, velho. Tá bom, Nego? 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 Ah, não sei se f***. Já foi mais um. Ah, já foi mais um. Só tá os três, cara. Só tá os três. Tá muito quente aí. Mano, o cara vai fazer com o trezentão para o setor. Mano, de verdade. A briga aqui vai tá feia, filho. Viola, eu tô trevendo, olha só. Deixa eu ver o braço, Julinho. Deixa eu ver. Ah, pega o Julinho. Parece a capa do gato. Tá roda, Julinho. Olha aqui, Julinho. Ô, Julinho, olha aqui. Mano, você tá aí por ter que ir. Sai logo, eu não vou sair. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a câmera no tripé, mano. E vou ver até onde os meninos vão aguentar. Mano, aí, ó. Aqui tá muito quente. Não tô sentindo mais nada, diabo. Paralisou tudo, mano. A barriga? E eu perdi o cheiro. A barriga? Ah, pronto. Oxe, vai ficar de mim, então. Olha o Gui lá fora, olha lá. Olha o Gui lá fora. O cara não sabe que vai todo dia. Olha! Nem, nem, nem. Eu não tô sentindo mais nada. Sério. Eu não fui. Bora, ô, pô. Tá frio. Ah, desiste, então. Desiste, desiste. Você vai desistir? Vamos ver, vamos ver. Vai desistir? Olha aqui, ele tá trevendo muito. Ô, 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 Breno. Ah, mano, sério. Eu não tô sentindo mais meu braço e nem minha barriga, viado. Que juro, mano. Pula ou bota a piscina, Breno? Mano, sei, meu cara. Pula, Breno. Você vai pular mesmo? Mano, é trezentão, mano. Ou na igreja novo. É trezentão e minha saúde por lixo, né, mano? Trezentão e a casa de remédio. Ô, Julinho. O Julinho parece uma ratinha. Viado. 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 Meu zé, você até bate, hein, Julinho. Mano, Julinho. Olha o Julinho, que tá deitado. Vem, 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 sai. Vem, vem, vem. Mano, ele tá deitado. Se eu desistir, eu desistir. Porque se eu ganhar, você vai gastar os trezentão e tudo e é médio. Olha o Brandon, mano, fazendo bolinha, cara. Dirigiu? Dirigiu? Olha a felicidade do Tekus. Só tá o seis, dois, mano. Já era, já era, já era. O Brandon desistiu. O Brandon desistiu. Mano, deixa eu ver o Cê, Breno. O Breno tava franco? Mano, isso aqui eu não tô sentindo nada. Tá vendo? Desculpa. Mas para que não tá quente. Ô, sem mancada mesmo. Agora só tá o seis, dois. Cês querem entrar em um acordo? Mano, e aí? Mano, eu vou atingir um. Júlin, cê vai atingir um. Cê vai até o último. Eu acho que eu vou atingir. Ô, Júlin, cê vai, cara. Eu acho que você vai desistir, velho. Ô, Júlin. Eu acho. Racha um narguile, um acende, o outro vai ser o B. Já era. E o narguile vai ser o paca ainda aí? Os dois. É? Ô, 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 150 paca. Ô, Júlin, tipo, tá ali, apareceu. Mano, o Júlin tá assim. Dá pra não ir pegar. Nossa, eu vou gelar. Aí, cê entra nem acordo. Fica um mês em casa na Arx e três já na sua. Ó, eu quero só ver. Pode ter acordo. Racha, não precisa tentar, não. Hã? Mano, ó, eu vou deixar vocês aí até quem aguentar, mano, o último que ficar vai ganhar, então. Demorou? 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 É que tá no cara que vai desistir, cara. Não, vamos ver. Eu quero só ver. Pega a câmera, eu vou desistir. Sério? Vou desistir. Fala, fala. Ah, cê vai desistir? Vai desistir? Vai desistir? Mano, esse é o Julie, já pula também, você ganhou, cara Mano, o Julie ganhou O Julie, o que você vai querer? Tinha lá fora Pull it up Não, não, não O que que aconteceu? Como que tá a água aí, Julinho? Quer dizer, um pouco, né? Até agora eu não ganho nada. Mano, de verdade. Trezentão é seu ou um narguilha? Ah, não. Por que não? Aí um narguilha, moleque! Aêêêêê! Nossa, um narguilha aqui, ó. Esse narguilha aí é mais fácil. Trágico, cara. Esse narguilha é mais fácil. Que, nossa, de três. 50 centavos? 50 centavos. Já lá fora. Rapaziada, o Julinho ganhou trezentos contra um narguilha. Diz então. Vai lá tomar um banho quente, mano. Nossa, sei lá, uma gelorrada. Então, você viu a bagunça que a gente fez? Eu vi, olha. Olha, tá escorrendo aí, ó. Não, o coronado falou que vai deixar desse jeito. Você viu que ele não fez nada, né? É o quê? É brincadeira. Eu tô aqui ainda, tá? Mano, de verdade. Ô, Julinho, você vai querer os trezentos ou um narguilha novinho? Trezentos. Trezentos? Era trollagem, não vai ter prêmio, não. Merga, merga, ficou com medo. Era trollagem, não tem prêmio. Que trollagem, então. Ah, até um outro, ele olhou um em bote. Não, eu vou te passar a trezentão, mano. No Pix, agora. Agora, agora. Mano, sem o meu cara, pega o celular lá que eu vou fazer o Pix pra ele agora. Mano, se você estivesse nessa brincadeira, você levaria. Que merda. Você não tava aqui, Bruno. Ah, tava ali. Ô, eu peguei vinte e cinco sacos de gelo. Tá, pô. Joguei ali. E valeu, mano. O último que caiu é trezentão. O Thiago tinha jogado outro negócio ali também, né? Ele jogou um gelo seco ali, mas... O bagulho tá menos dez lá dentro. Não, ali dentro tá... Ô, o Thiago jogou os gelos secos. Já ficou gelada. Só que depois eu joguei vinte e cinco sacos de gelo. Julinho, vem cá, nego. O que você vai fazer com trezentos reais? Vai gastar remédio que ele vai pegar e pôr tudo. Comprar tudo e é sim, senhor. Eu ia falar. O que você vai fazer? Comprar essência, cara. Vamo. Vem. Nossa. Acabou o dinheiro, pô. Eu já fiz isso. Tá vendo? Isso que é legal. É, mano. Rapaziada, se vocês querem mais desafio deste, mano. Que rapaziada, eu tento fazer nessa piscina grandona. Traga um container de gelo, mano. É, vai ser de pio. E aí o prêmio vai ter que ser maior, porque aí vai ser mais hardcore. Mais um. Mais um. Com a piscina e entre de gelo, por gelo, mano. Só gelo, né? Eu também acho. É, mano. É queimado. Faz o desafio dentro do lago, mano. O último que sai do lago. Ah, tá louco? Como que faz? Não. O último que sai e ganha. Ah, pronto. Não, não. Ó, eu vou fazer o Pixie aqui, ó. Pode fazer mesmo. Faz aí, cento e seis, cinco e sete. Cento e sete. Os caras, que ladrão, um rato. Hoje ele vai apagar o churrasco. Nossa. Ele vai fumar tudo. Tem que pagar, cara. Se deu bem. Calma. Se der trezentão na mão do Julinho ou essência, ele vai pegar e fumar tudo. Pode ser o dinheiro ou literalmente. Ele fuma? Hã? É que a fumaça aí. Ô, qual que é o... Cento e trinta. É cento e trinta, cinco e sete. Três, cinco. Piiiip. Hã? Piiiip. 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Piiip. Julinho. Tá escrito Julinho? Julio César. Julio César. Deu errado, Julinho. Você não tava passando, não? Qual que é? Olha aí, aquele que o meu irmão te mandou. Olha aí, você não tava passando, é o Pix. Eu sei, minha. Tá certo de mandar esse aqui, minha. Cinco e sete. Vamos ver. É sem pé. Júlio César. Aê, Júlio César. Aê, Júlio César. Vai ganhar traseitão aqui agora no Pix. Sexto, ah, não é quarta. Ó, rapaziada, aqui, ó. Traseitão no Pix, ó. Colocar aqui, confirmar a transação. Colocar a senha do meu cartão aqui. Quatro, cinco, seis. E agora? E agora? Vamos ver. Foi aprovado. Foi agora. É agora. Você acaba de ganhar um pack. Vamos mandar o comprovante, então. Vamos mandar o comprovante, moleque. Olha, eles acreditam ainda. Vamos mandar o comprovante, mano. É isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, amor. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.